Olá amigos, vim aqui com vocês para encarecidamente pedir a ajuda de vocês, os que podem ajudar. As pessoas que são doadoras de sangue, estou com uma irmã que está precisando urgentemente de reposição sanguínea. E todas as pessoas que são doadoras de sangue para repor esse sangue ao hemopa, nós levaremos essas pessoas até o hemopa, traremos de volta, daremos todo o subsídio necessário para que você possa, através da sua doação de sangue, salvar uma vida, salvar outras vidas, salvar várias vidas. Por isso, peço para você que pode doar, entrar em contato nesse número que vai aparecer aqui abaixo, 9134-0091. É o meu telefone pessoal e nós estaremos levando você até o hemopa para assim fazer essa doação. Fico muito grato a todas as pessoas que poderão ajudar nesse momento muito difícil. Obrigado.